De novo o que o Senhor vai derramar sobre a tua vida Escute De novo o que virar sobre a tua vida Vai te dar combustível Pra você voltar a fazer o que tá parado Tem coisa que tá parando na tua vida, ambos Deus vai te dar combustível hoje Pra você voltar a fazer tudo o que você está fazendo Quem crê? Quem crê? Você ainda tá abraçado? Você ainda tá abraçado? As pessoas ainda estão abraçadas? O evento de vocês se abraça? Negressão vai cair Oh, vai cair Bristeza vai cair Vai cair E o renovo virá Renovo lá A doença A tristeza O descanso A maldição vai cair Vai cair Vai cair Vamos pra cair Só a igreja, excelente. Tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem. Tem, tem, tem. Mais uma vez aí, igreja. Tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem. Tem, tem, tem. Tem renovo na casa, 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 tem. Take it over, take it over Take it over, hey, 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 hey Oh, meu Deus, Senhor! Oh, meu Deus! Discute o que eu vou dizer agora Você sobreviveu porque você ainda é necessário Discute o que eu vou dizer agora Você sobreviveu porque você ainda é necessário nessa terra Tem gente com desejo de morte aqui Tem gente que pensou, Senhor, porque eu ainda não morri Tem pessoas que dizem, Pai, eu não tenho coragem de tirar a minha vida Mas quando eu vejo alguém morrendo eu penso, por que não fui eu? Tem gente que era uma olhada Mas o Senhor te trouxe aqui pra dizer Que você ainda é necessário nessa terra Você ainda é necessário Ainda tem propósito pra você aqui Solta a mão se tá querendo colocar na tua cabeça Que você não é mais necessário aqui Se você não tem dignidade Mas como profeta do Senhor Eu estou aqui pra te dizer Você é necessário Você é necessário Pega na mão dela de novo Pega na mão dela Diga pra ele Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que você sofreu Diga o que importa é que você sobreviveu Eu aprendi a ganhar Perdeu Aprendi a subir Descendo Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Quem tá entendendo agora aí? Amiga Você tá presença angry aqui A bola de guerra que te chama agora Foram noites Indemáveis Eu só chorava E no ar de Da minha dorada E consolar Mas eu Sobrevivi Com a Solitária E a sorte De novo Sorri Grave Mas sorri pra você também Deus Me escondeu Bem demais Suas asas Nenhuma peste Me mata Nenhuma flecha Me atingir Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a sorrir Descendo Também Imagina E mais Eu cresci Fiquei Fiquei E não me importa o que eu sofri 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 O que importa é que eu sou feliz O que importa é que eu sou feliz O que importa é que eu sou feliz Aprendi a sorrir Nesse amor Mas eu cresci E cresci O que importa é que eu sou feliz 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 Sobreviveu Sobrevivi 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 Sobreviveu Alguém pode não te dar valor Teu marido pode não te dar valor Teus filhos Não reconhecem o que você faz Mas Deus está dizendo Ainda vai viver muitos anos Porque ainda é necessário Abra sua vida e caminho Atos 28 Silêncio para você entender Atos 28 Atos 28 Eu quero que a igreja Que a paz do Senhor Para o Brasil E o mundo Que está acompanhando a nossa live Pela página do Facebook Um, dois, três e já Atos 28 A glória Todo Senhor que alegria Atos 27 E 28 Aumenta o microfone Se puder que eu sei que está dando Microfonia Mas provavelmente o microfone Isso Por causa da hora Eu vou adiantar para o 28 Atos 28 Capítulo 4 Que diz assim Quando os nativos Viram a víbora Pendurada na mão de Paulo Diziam uns aos outros Certamente Este homem é homicida E mesmo tendo escapado do mar A justiça Não o deixa viver Repita comigo Porém Sacudindo ele a víbora No fogo Não sofreu dano algum Olhe para quem está perto de você E diga Não vai ter dano Diga com mais autoridade Não vai ter dano Aleluia Versículo 6 E eles esperavam Que ele começasse a inchar Ou a cair morto De repente Porém Diga Sempre tem um porém Sempre tem um porém Tendo esperado muito E vendo que nada de anormal Acontecia com ele Mudando de parecer Diziam Que ele era um Deus Não dá tempo Por causa da hora Porque é um congresso E eu quero ir logo Para a parte Mais profética Mas nós estamos aqui Falando de Paulo O apóstolo Paulo Paulo estava preso Repete comigo Paulo estava preso E Paulo estava preso E Paulo estava indo Em uma caravana Junto com o cinturão Para Roma E no navio em que Paulo estava Por várias vezes Paulo alertou Que Deus tinha revelado a ele Que aquele navio Ia passar por um acidente Por um incidente Ninguém deu crédito A palavra do apóstolo Paulo E Paulo continuava no navio E se você ler o 27 Você vai descobrir Que o Senhor disse a Paulo Paulo é necessário Que você chegue em Roma É necessário que você Se apresente diante De César Então Paulo estava no centro Então Paulo estava no centro Da vontade de Deus Repete comigo Ele estava no centro Da vontade de Deus Ele estava no centro Da vontade de Deus Paulo era necessário Paulo era necessário Fale mais alto Paulo era necessário E mesmo estando preso Ele estava dentro Do propósito de Deus Alguém pode estar aqui Dizendo Eu estou presa Em uma situação Quando eu ainda Não era crente Quando eu ainda Não servia a Deus Quando eu ainda Não tinha entendimento Da verdade Eu casei com a pessoa Eu fiquei grávida Sem estar dentro De um casamento Eu fui mãe solteira Alguém pode estar dizendo Eu estou preso Diante de uma doença E as vezes a doença Não é nem você É alguém que mora com você É alguém que faz parte Da sua família E você está sofrendo Junto com essa pessoa Alguém pode estar aqui Dizendo Eu estou presa Dentro de uma situação Que me envergonha O meu filho está nas drogas O meu filho comete crimes E meu filho anda Com quem não deve Meu filho é envolvido Com crimes Com droga Com tráfico Oh meu filho está preso Em um presídio Mas não é só ele Que está preso Você também está presa Na situação Você também tem esse peso Para carreglar Mas Deus te traz aqui Para dizer Mesmo diante de tudo Você ainda está dentro Do projeto Toca nela Toca nela Toca nele E diga Você ainda está dentro Do projeto Você ainda está dentro Do propósito Paulo estava preso Paulo estava preso Mas Deus disse para ele Paulo Eu tenho interesse nisso Aleluia Aleluia Chega Você está entendendo Que nessa situação Deus tem interesse De ver a glória dele Ser manifestada A glória de Deus vai se manifestar Naquele momento Que você menos esperar O céu vai se abrir E Deus vai te usar E Deus vai te usar No meio da dor No meio das lágrimas O céu vai se abrir E o sobrenatural Vai te alcançar Você está preso sem querer Alguém está dizendo Alguém está dizendo aqui Não foi eu Irmã Sara Que errei Mas eu estou preso Na situação Você está preso Na situação Foi sem querer Não teve nada A ver com você Mas Deus está aqui Te dizendo Eu vou dar um jeito E teu propósito Vai continuar Por que? Porque você É necessária E Paulo Sabia que ele estava ali Porque ele tinha que estar ali Porque quem anda com Deus Tem direção de Deus E isso dá uma segurança A Paulo Porque Quando você sabe Que está na direção de Deus Você entra em qualquer lugar Seguro É verdade O lugar pode ser espinhoso O lugar pode ser Cheio de pedras Mas você entra com segurança Por que? Porque você está na direção de Deus Não tenha medo Da direção que Deus te deu Já está saindo resposta Para alguém aqui Não tenha medo Da direção que Deus te deu Se Deus deu a direção Entra Pisa com segurança Não tenha medo da direção que Deus te deu Paulo estava no navio preso Paulo estava no navio preso Ao todo tinha lido 270 pessoas Pastor Apóstolo E o que eu acho incrível E o que eu acho incrível É que se você ler o capítulo 27 Beatriz Deus vai dizer para o capítulo 27 E quem escreveu o livro de Atos Diz Diz assim Que Deus tinha dado a Paulo Todas as pessoas que estavam no barco Apóstolo Esse terreno Esse terreno Que foi comprado Essa igreja que será levantada Deus já deu Todas as pessoas que vão congregar lá dentro Aleluia Cada pessoa que vai te sentar na cadeira Deus já sabe Ei Recebe essa palavra profética Deus deu a direção Por quê? Porque ele já sabe Quem ele vai mandar para lá Recebe essa palavra Chega lá Deus disse a Paulo Eu vou te dar Todas essas pessoas Que estão no barco Então você pode falar Para essa mulher Que está aí do teu lado Diga a todo mundo que está no barco Com você Deus vai te dar Não pare de orar Não pare de profetizar Não pare de crer Porque Deus vai te dar uma honra Para a glória do nome dele Recebe esse decreto aí Só que O apóstolo Ele diz assim Os ventos eram contrários Se você ler Você vai ver Eu estou Eu estou passando direto Por causa da hora Que nós vamos fazer Um momento profético Aqui no final Mas o apóstolo Diz o seguinte Que os ventos Eram contrários Como pode Alguém estar na direção De Deus E o vento ser contrário É o contrário Às vezes O vento contrário É a maior prova Que você está na direção De Deus Ei O vento é contrário Mas Deus está no barco Aí o apóstolo diz E os ventos eram contrários E de repente O vento se tornou Tão forte Que prevaleceu Sobre o barco E o barco Naufragou Segunda pergunta Porque a primeira foi Como pode Alguém estar na direção De Deus E o vento ser contrário A segunda pergunta Como pode Alguém estar na direção De Deus E o barco Naufragar O vento é contrário Mas Deus está no barco Se naufragou É porque Deus Preparou Alguém estar na direção Para o nome dele E ser glorificado O barco naufragou Quando o barco naufragou Todas as pessoas se salvaram Por quê? Porque Deus tinha dito a Paulo Que Deus Que era dele Todas aquelas pessoas Meu irmão Se Deus te deu Uma promessa A respeito de alguém Que está no barco Com você E você está vendo O negócio piorar Cada vez mais E você diz Será que foi Deus Que falou Agarra essa palavra Que é para você O barco pode naufragar Quantas vezes quiser Mas a pessoa Não vai morrer Por quê? Porque Deus Já te deu a palavra Será que meu filho Vai se salvar? Vai porque Deus Te deu a palavra Será que meu marido Vai se salvar? Vai porque Deus Te deu a palavra É profético Então recebe Só que quando eles chegaram Na ilha Apóstolo Júlio César Luiz Luiz César Já estou querendo Colocar o apóstolo Como imperador de Roma Misericórdia Quando eles chegaram Na ilha Os nativos Da ilha Acenderam a fogueira E o apóstolo diz Que eles foram Bem recebidos Por quê? Porque os nativos Acolheram bem Acenderam a fogueira Para esquentar Porém No meio Da fogueira Saiu uma Vibra Diga pra quem Tá perto de você Cuidado A víbora Também sai Do meio Da fogueira Deus manda Alguém vigiar Vigia Vigia O fogo Tá queimando Mas vigia Porque do meio Da fogueira Também sai Vibra A víbora Saiu E acertou Logo quem? Paulo Claro que ela Ia acertar Paulo Era ele Não é que fosse Era com ele Se o negócio De Deus É com você Cuidado Porque é que isso Acontece com você Porque o negócio De Deus É com você Não sei por que Não acontece com a minha irmã Não sei por que Não acontece com fulano De tal Porque fulano Não tem o projeto Que Deus tem na tua vida O projeto é com você É claro que a víbora Vai querer você Ela vai querer te morder Ela vai querer te adoecer Mas não se trouxe aqui pra dizer Ela pode até morder Mas não vai acontecer nada 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 Você tá em dever? Às vezes a pessoa diz assim Meu Deus Por que essas coisas Acontecem comigo? Porque aquela outra pessoa Não tá incomodando Você tá A raiva do diabo Era muito grande Por quê? Porque Paulo já estava preso O vento era contrário O barco naufragou A víbora Mordeu a mão de Paulo Mas ele ainda era Né sé Enquanto você for necessário Nenhum mal Vai te destruir Você pode ficar doente De calma Mas a tua vida Satanás não rouba Pode perder tudo Mas enquanto você for necessário A tua história Vai permanecer Naquela terra O que mais me assusta Aposto É que quando a víbora Mordeu Paulo Os nativos disseram assim Esse homem é amaldiçoado Tem um negócio ruim aí Nesse homem Sabe por quê? Porque o barco naufragou Ele chegou aqui com vida E agora a cobra Acertou logo ele Agora se Paulo Tivesse a mente fraca Se Paulo não fosse Quem ele era Se Paulo não tivesse raiz Se Paulo não tivesse estrutura E fosse na onda De todo mundo Ele ia dizer realmente Eu sou amaldiçoado Mas Deus te trouxe aqui Para dizer Está todo mundo errado Está todo mundo errado Porque a última palavra É minha Está todo mundo errado Errado E quem está certo É o Deus Que criou os céus e a terra Você sabia Que já aconteceu comigo De todo mundo Está dizendo uma coisa Aposto Já aconteceu comigo De todo mundo Está dizendo uma coisa Sara Sara E o Espírito Santo Dizendo para mim Vai Vai que eu fico um negócio Eu te dou segurança Deixa eu dizer uma coisa Para você Se Deus te deu um decreto Ele vai te dar recurso Para você Cumprir o decreto É uma casa Que você quer comprar É para o dia Que o Senhor Está dizendo E está todo mundo Dizendo Não é Não é Não é Mas Deus me trouxe aqui Para dizer Eu estou no negócio Pai Já aconteceu comigo E o Espírito Santo Falava no meu coração Eu te dou segurança Eu sou teu respaldo Eu sou teu respaldo Aleluia E quem tem o respaldo De Deus E sabe que tem Satanás Não faz de peixe Tem gente aqui Que está tão Tão fragilizada Tem gente aqui Que está tão fragilizada Que o povo Está fazendo Dessa pessoa Bola Qualquer pessoa Vem te chuta E você vai Estão te tratando Como bola de gude Mas Deus te trouxe aqui Para dizer Você não é qualquer um Você é necessário Hoje Deus vai entrar Na tua estrutura O que eu acho incrível É que Todo mundo dizia Que ele era amaldiçoado Isso aí é amaldiçoado O Marco virou Por causa dele Essa parte eu concordo Talvez se ele não estivesse ali Satanás Não tinha interesse De se irandar É por isso que Às vezes a pessoa Vai para a boate Dá tudo certo Hã? Vai para o carnaval Fora de época Dá tudo certo Vamos fazer o congresso Aí começa O vento contrai Satanás Ele mistura Verdade Com mentira Ele mistura Verdade Com mentira Ele diz assim Eva Olha o que ele propôs Para Eva Ele disse Eva Se você comer Dessa fruta Os seus olhos Vão se abrir Isso era verdade Ou mentira? Verdade Ele disse Você vai ser igual a Mentira Você entendeu? Ele mistura Verdade Com mentira Aí se você Tiver desorientado Você vai absorver Tudo como verdade Mas Deus Está dando discernimento A mim Pega 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 discernimento Da parte de Deus Pega 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 Recebe entendimento Recebe discernimento Da parte de Deus Recebe Recebe aí Recebe aí Recebe aí Isso é velho Ele mistura Verdade Com mentira Então O pessoal Dizia assim Ele é mal De somar Barco virou Por causa dele Agora Agora A gente acende Quantos feridas Quantos feridos Tem nessa mão Quantos carros Tem nessa mão Talvez a tua mão Está cansada Está ferida Está machucada Mas é através Da tua mão Que Deus vai operar Um milagre Esta ordem É através dessa mão Que o nome de Deus Vai ser glorificado Na tua casa É necessário É necessário É necessário Essa mão É necessária Levanta a mão Que é necessário Levanta a mão Que é necessário Adora 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 Agora 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 A víbora mordeu Só que Depois que a víbora mordeu Bispo O tempo passou E o povo que estava amaldiçoado Ficou na expectativa Vamos ver agora O que é que vai acontecer Porque o golpe Foi grande Vamos esperar A queda dele Foi isso que a gente leu A gente não leu? Nós lemos isso O povo disse A víbora mordeu ele Agora vamos esperar Que é só uma questão de tempo Para ele cair morto E a Bíblia diz Que o povo esperava Aquele inchaço O golpe foi grande O golpe foi grande E você Sobreviveu Eu não gosto De falar isso Mas hoje especificamente Eu vou falar Tem gente que entra Lá no teu face Só para ver Se o efeito Da víbora Já começou A ter sobre você E cada vez que você posta Uma foto Deus é bom Cada vez que você posta A foto Agora é só vitória Aleluia Cada vez que você posta A foto A glória da última casa Será maior Que a da primeira Aí como diz O menino ainda Não fez defeito Ela está viva Ele está vivo Por quê? Porque é necessário É necessário Por isso que eu sempre digo Não fique desabafando Nada Acordou triste A Bíblia diz Está alguém entre vós triste? Vá orar Está alegre Cante louvor Algumas coisas Às vezes você precisa esclarecer Não estou falando disso Para você não entender errado Mas não Quando você acordar triste Não chegue lá no face E coloque assim Se sentindo arrasada Aí o veneno está pegando Mas você não é maldiçor A tristeza vem Mas ela não é maior do que você O desânimo vem Mas não é maior do que você Chegará na garra Chegará Teve um dia que eu falei Para o Senhor E disse Pai Estou sentindo uma tristeza Um desânimo muito grande Eu quero parar E eu quero desaparecer Esse desaparecer Não é morrer Mas é desaparecer Do mapa Tipo Não quero falar com ninguém Não quero ver ninguém Quero ficar aqui no meu canto E ninguém me toque Fiquei ali chorando E na minha oração com o Senhor Eu disse Pai Por que eu estou sentindo isso? Aí o Senhor falou comigo Porque você acha que não tem mais utilidade Porque tem hora Beatriz Que as águas ficam paradas E quando a água para Você acha que O tempo de Deus Para você Também parou Mas Deus me trouxe aqui E te trouxe também Para te dizer Que a água está parada Mas você ainda é necessário Você pode estar triste Porque Porque você viu gente Comprar a casa E você ainda não comprou a sua Porque Jesus restaurou O casamento de algumas pessoas Mas ainda não restaurou o teu Porque Jesus já curou outras pessoas Mas ainda não curou você Ou alguém de dentro da tua casa Mas o Senhor diz Você ainda é necessário E o Senhor diz Para mim Levanta a tua cabeça Porque o que eu tenho para tua vida Eu ainda mal comecei A magulha Chega Ainda bem que eu não parei Cuidado com o que Satanás Semeia na sua mente Cuidado O tempo passou E a Bíblia diz Que não aconteceu nada Com Paulo E o que foi que Paulo fez? Vamos ler? Vamos ler? Capítulo 28 Eu vou ler de novo Versículo 5 Diga Porém Mais alto Mais alto Mais alto Sacudindo ele A víbora no fogo Não sofreu dano Você não vai vencer isso Sentado no sofá Assistindo televisão Tem que sacudir a víbora no fogo Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não jejum E na oração Queima essa cobra Na vigia Queima essa cobra Queima essa cobra Corrgamos 4 horas da manhã Dobrando os joelhos Você sabe que Uma vez se levantou contra mim Um espírito de calúnia Eu já tinha sido alertada pelo Senhor Estava com as minhas anteninhas ligadas Quando eu percebi a movimentação Aposto Eu decretei um jejum E eu decretei um jejum Por tempo indeterminado Até Deus mandava Todos os dias eu jejuava E orava Até cinco horas da tarde Só com água Não tomava café Não almoçava Cinco horas da tarde Eu entregava o meu jejum Com o café da tarde E depois de Dezoito dias Estava cantando Em um lugar E justamente naqueles dias Eu fiquei hospedada Atrás da igreja O pastor disse Aqui é uma casa de missionários E eu separei Era Deus me empurrando Era Deus me empurrando Para vencer a guerra Eu queria que você tocasse assim No ombro No braço dessa pessoa Que está aí perto de você Toque no ombro dela Com as suas duas mãos Escolha uma pessoa apenas E toque com as duas mãos E diga Deus vai te empurrar Se você não está conseguindo ir sozinho Deus vai te empurrar Mas você vai vencer a guerra Você vai vencer a guerra Você vai vencer a víbora Não vai prevalecer Porque tem gente que não está conseguindo Tenta e não consegue Pois Deus vai te empurrar Está preparado? Ele vai preparar o lugar A pessoa e a situação Manda você pensar que não Você está lá Quem manda a víbora no furo Recebe essa palavra profética da paz O que eu acho incrível É que naquele Eu fiquei dois dias naquele lugar Eu orava todos os dias Eu não descia para tomar café Eu não descia para almoçar E eu não dizia a ninguém o que eu estava fazendo Por isso que eu digo Irmão, quando um cantor Um pregador não quiser Almoçar Não quiser tomar café Deixe Não abra a boca para dizer nada Você não sabe o que ele está fazendo Se ele disser que está jejuando Você vai dizer que ele é hipócrita Vixe Começando Fiz questão de dizer que estava jejuando Não é assim? Se o bichinho ficar calado Você vai dizer que ele é estrela Não quer comer com você Então faça uma coisa Vá orar por ele Quando você ainda pulava carnaval Ele já estava na presença Respeite quem Deus levava Tem gente que é levantado pelos homens Mas tem gente ainda que é levantado por Deus E quem Deus levanta Além de quem toca Eu já vivi cada coisa Eu só queria poder contar Porque as vezes quando a gente conta A gente acaba expondo E não é digno expor Não é digno expor ninguém É o Espírito Santo A mulher diz que ele constrange Em amor Mas você sabia Que há muitos anos atrás Eu fui muito machucada Através de uma pessoa Eu menina Com 16 para 17 anos Fui maltratada Machucada Calumniada O tempo passou No ano passado Eu fui cantar Em Massachusetts Nos Estados Unidos E eu estava cantando Ali tinha mais de mil mulheres Enquanto eu cantava Eu vi uma pessoa Lá no meio da multidão E eu reconhecia E no final do culto No final do congresso Aquela pessoa se aproximou De mim Pegou na minha mão Me deu uma oferta Em dólar E disse assim Eu vim de Nova York Rá, lá, lá, lá Chega Rá, lá, lá, lá Chega Eu vim de Nova York Para ver você Rí, lá, lá, lá São quatro horas De viagem A pessoa saiu De lá Foi me ver E ainda me deu Uma oferta Em dólar Era papai Dizendo Te maltratou Te machucou Mas eu trouxe até aqui Para te honrar Para te abençoar Porque quem te levantou Fui eu Quem está entendendo Agora Olha Eu estava naquela cidade Eu não descia Para tomar café Não descia Para almoçar Eu só descia No final da tarde Para tomar o café No segundo dia Vem um rapaz E foi lá No estádio do CD E falou com o Neite E disse assim Olha Eu era a pessoa Que estava dirigindo O carro de som Divulgando o evento E na hora Que começou a tocar O hino da cantora Eu vi a cantora Ajoelhada Deus abriu a minha visão Eu vi a cantora Ajoelhada E o Senhor Mandou a dizer A cantora Que a oração dela O propósito dela Foi atendido Que ela não tenha medo De nada Que Ele é a bandeira dela Levanta a tua mão Para receber Levanta a mão A bagagem Deus é a tua bandeira A víbora não vai prevalecer A cobra não vai prevalecer Ele é a sua cobra Uma fogueira Estou sentindo uma graça Muito grande de Deus Estou sentindo assim O céu aberto aqui Então quando o céu estiver aberto Sabe o que você tem que fazer? Aproveitar cada segundo Não é todo o culto Que o céu é aberto Por isso que eu digo Tem que ter o culto ruim Para a gente valorizar o culto bom Entendeu? Então se você está entendendo Que o céu está aberto Sobre esse lugar Quer dizer que Deus Está favorável à igreja Quando Deus é agradável Ele dá presente Sem ninguém pedir Tem presente pra você Você, 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 você Recebe presente de papai Papai, papai, papai Estende as tuas mãos aqui Mãe, até eu quero Jesus O apóstolo não caiu Quando ele Permaneceu de pé Não teve fé Nem um resfriado Nem um resfriado Nem um ativo Nem uma fraquezinha Nem uma câimbra Nem uma câimbrazinha Aí as mesmas pessoas Que diziam Que diziam que ele era Amaldiçoado Agora estavam dizendo Que ele era o que? Amaldiçoado Um Deus Olha que exagero O povo antes dizia Que ele era amaldiçoado Agora ele era um Deus Que conhece Dá pra acreditar nesse povo? Não dá Eles nunca acertam nada Eles nunca acertam nada Tem hora que eles botam a gente pra baixo E tem hora que eles colocam a gente alto demais Nunca acertam Por quê? Porque eles desistem para errar mesmo Satanás usa pra eles errarem Nunca eles vão diagnosticar nada Com exatidão Você sabe quem sempre acerta? O profeta Ah, não Vem cá Chega Ah, não Quem tá entendendo? Então dá uma batidinha no ombro dela aí Dá uma batidinha no ombro dele E diga Não dê ouvintos a eles Porque eles nunca acertam nada Eles sempre erram Eles sempre erram Eu aposto em permanecer Por quê? Porque ele era nesse Sábado Aí aqui eu termino Perto daquele lugar Havia propriedades pertencentes Ao principal homem da ilha Chamado Público O qual nos recebeu e nos hospedou Amistosamente por três dias E aconteceu que o Pai de Público Estava enfermo de cama Com febre E desinteria E Paulo entrou para vê-lo E orando E pôs-lhe as A mão que a cobra Mordeu Misericórdia Deus está usando gente Satanás está usando gente De perto Para colocar você Para baixo Porque o maior medo De Satanás É você usar essa mão Para curar O maior medo De Satanás É você levantar Sua mão E profetizar Na tua casa Profetizar na vida Dos teus filhos Use a sua mão Para profetizar É Bíblico Eu já contei isso Em algum lugar Tem uma irmã Que trabalha comigo Na nossa casa Nos ajuda E um dia ela chegou E disse Irmã Sara Eu tive um sonho Que entrava um monte de mosca Por essa cozinha Aquele monte de mosca Irmã Sara Eu disse Tu fez o que? Depois do sonho Nada Não fez nada? Tá bom Vem aqui Cheguei na cozinha Levantei a mão Abri a janela da cozinha Eu disse Pai Eu não sou nada Eu não tenho nada Eu não tenho poder Eu não sei curar Eu não sei salvado Eu não sei restaurado Mas eu tenho a autoridade Que Jesus me deu E na autoridade De Jesus de Nazaré Eu não aceito Nem mosca Nem barata Nem mosquidão Eu não aceito Nenhuma maldição Eu não aceito Nenhuma prega Nessa casa Eu só aceito Aqui Doce de Nazaré Doce de Nazaré Doce de Nazaré Doce de Nazaré O maior medo do diabo É você descobrir O poder que Jesus Te deu Na sua mão tem poder Aí ele distrai a igreja Ele distrai a igreja Para a gente não usar Para a gente não usar O poder que Jesus nos deu Não é o poder que é seu É o poder que Jesus Deu Ele disse Vamos acabar com esse cara Mas prevalecendo o apóstolo A Bíblia diz Que quando o apóstolo Foi ver O pai de público Impondo as mãos Que a cobra Que a víbora mordeu Corri Aí Satanás Já entrou em alerta Por quê? Porque o primeiro milagre Aconteceu Repita comigo assim E um milagre Atrai outros milagres Atrai outros milagres A Bíblia falou aqui Eu já tive dois milagres Eu ouvi ela dizendo E um milagre Atrai outros milagres E tem gente Que quando ouvir O seu milagre Vai crer no milagre Dele também Quem crê? Quem recebe Essa palavra? Olha aqui Está na Bíblia Versículo 9 Feito isso Também os outros Da ilha Que tinham enfermidades Vinham E eram Curados Meu Deus Venha Venha Aqui tem cura Para você Venha Fica de pé Adorando Fica de pé Adorando Deixa eu te usar Para andar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Diga isso Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Eu não te dei Espírito de temor Mariosa minha Onde eu te mandar Um mirar Um mirar Onde eu te colocá Um mirar E eu te esqueceré E eu te esqueceré E eu te esqueceré Vai 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 Primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Ou que estava afastada e quer voltar Vem pra cá que eu quero orar pela tua vida rapidamente Traga Se tem alguém do teu lado Pergunte se essa pessoa quer E ajude essa pessoa a chegar até aqui Cadê a primeira vida pra Jesus? Vem pra cá Ou alguém que está afastada e quer voltar hoje Venha Venha pra cá que eu quero orar por você Já está aqui a primeira vida É a geração Z Cadê a segunda vida pra Jesus? Vem pra cá Vem pra cá que eu quero orar Cadê a segunda vida? Vem Olha Já está vindo ali a segunda vida Cadê a terceira vida pra Jesus? Cadê? Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz voltar Cadê a terceira vida pra Jesus? Cadê a terceira vida pra Jesus? Cadê a terceira vida pra Jesus? Tem mais alguém pra Jesus que eu quero orar? Cadê? Cadê a terceira? Já está vindo? Alguém quer voltar pra Jesus? Nós vamos orar por esses dois rapazes Tem mais alguém? Venha Cadê? Cadê? Beatriz Eu quero que ele cante comigo Deixa eu te usar Vem cá que eu quero ouvir O que é que tu vai fazer com esse Deixa Deus te usar Aleluia Glória a Deus Aleluia Cadê a terceira vida pra Jesus? Vem alguém Recebe força da cor de Deus E vem pra cá Vem 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 na glória Aleluia Tem mais alguém pra Jesus? Venha Cadê a terceira vida? Receba força e venha pra cá Tem mais alguém pra Jesus? Tem? Se tiver venha Chegue aqui Essa moça Ah Venha acompanhar Tá certo A terceira vida pra Jesus Cadê você? Tem? Se tiver venha Receba força da parte de Deus E venha pra cá Que eu quero orar pela tua vida Eu quero orar pelo teu futuro Pela tua história Receba força da parte de Deus E vem pra cá Aleluia Glória a Deus Tem mais alguém? Não tem? Então eu queria que A igreja se virasse Vocês se virassem da igreja Vamos fazer diferente Eu vou dizer o seguinte Satanás tentou De tudo acabar com vocês E a igreja vai gritar Mas vocês São necessários Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Satanás tentou acabar com vocês A vontade de Deus O vento sopra forte O vento sopra forte O vento sopra forte O vento sopra forte O desaninho bateu na porta Então recebe alegria A alegria A alegria A alegria A alegria A volta do Senhor Feche os seus olhos A igreja estenda as mãos pra cá Pai Nós te apresentamos esses dois jovens Recebe-os Com teus filhos Mais uma vez Senhor na autoridade do teu nome Levanta muros de proteção Ao redor desses jovens Vai tirando as avisadas Que não agrada a ti E vai colocando amigos novos Senhor abre a visão espiritual Desses jovens Repreende toda maldição Toda palavra culpária que caia por terra agora Toda palavra de desônimo E que eles possam voar Voar da tua presença Para a glória do teu nome E a igreja a ti Aplanda o Senhor mais uma vez Amém Tem pessoas voltando pra Jesus aqui na live Você recebe Deus te abençoe Terreno novo na casa Recebe um abraço de céu agora Para a tua história Que toda depressão Caia por terra na autoridade De Jesus de Nazaré E que o Senhor Coloque o oxigênio novo Circulando no teu céu As irmãs e quem quiser Forme grupos de dois e de três Que feche a roda E a gente vai terminar assim Feche a roda Jesus pode curar pessoas aí agora Aleluia Tem gente que pode estar sendo batizado No Espírito Santo agora Tem gente que vai receber Dões espirituais aí agora Forme pequenas rodas Aleluia E eu quero ouvir o barulho da igreja Eu quero ouvir a igreja orando agora Pastores Comecem a orar Pastoras, missionárias Comecem a orar agora Eu quero ouvir a voz da igreja Eu quero ouvir a voz da igreja Orando aí agora Aleluia Glória a Deus Eu quero ouvir a voz da igreja Aleluia Eu quero ouvir a voz da igreja Eu quero ouvir a voz da igreja Tchau, tchau. E eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E como eu te uso, eu cuido de culto e te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Deixa eu te usar, para salvar E como eu te uso, eu cuido de culto e te faz chorar E eu te chamei, eu te chamei E eu te chamei, eu te chamei E eu te chamei 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 E eu te chamei E eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E como eu te uso, eu cuido de culto e te faz chorar Deixa eu te usar, para curar E deixa eu te usar, para salvar E deixa eu te usar, para salvar E aí E aí Eu não te dei Espírito de temor Faz de ousa te ar Pode eu te mandar Tu irás Pode eu te confalar Tu pisarás E eu te enxarei E eu te enxarei E eu te enxarei Vai ir Vai ir Vai é mais Deixa eu te usar Para saudar Deixa eu te usar Para saudar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para saudar Deixa eu te usar Eu cuido É cuido É cuido É cuido É cuido É cuido Oh, Deus me colocou Hoje quando eu te vi Deus me colocou um amor bem grande no meu coração Por você Só queria que você soubesse Que é isso, Rosa? Eu acho que eu já vi ele umas três vezes Mas hoje o Senhor colocou um amor no meu coração Vou orar pela tua vida Você quer? O Senhor colocou um amor bem grande Eu vou te cumprir de oração Aleluia, Glória a Deus Eu não sei a tua idade, mas Seja eu Não Meu Deus Não tem idade de ser mãe dele, Beatriz Mas eu vou ser mãe espiritual Eu vou orar para o Senhor te dar vitória Para você voar Tem hora que a gente está se arrastando Mas Deus Vos dá asas para voar Quer entregar, mãe? Se quiser entregar Ele é profeta Abraça ele Eu amo Eu amo Uma idade de ser mãe Abraça ele Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Mas eu sou Deus Que age Eu amo Eu amo Eu amo E eu amo Eu amo Eu amo E eu amo Eu te separei, eu te separei E eu vou mover, eu vou mover Ainda ninguém sabe o projeto de Deus na tua vida Ele está assim rejeitado por muitas coisas Para obedecer o índice de Jesus E não se veste em pessoas erradas E não se veste em pessoas erradas Vai haver uma cura na tua alma No teu interior, na tua história Vai haver uma cura de destino dentro de mim E eu vou entender que tu foi projetado Para usar o louvor como instrumento divino Receba o louvor da paz Eu sei Eu sei Aplauda o Senhor, tu alegria Cadê você, Vista? Eita, irmã, que culto maravilhoso É terra de milagres É terra de milagres mesmo, né, Vista? Glória a Deus Que Deus abençoe Glória a Jesus E o que você recebeu aqui? Guarde com carinho Guarde E quando o milagre chegar Conte pra todo mundo Pode postar foto no Facebook Quando o milagre chegar Agora é hora de você Esconder detalhes Mas quando o milagre chegar Mostre Quem está entendendo? Amém? Eu amo vocês Eu cheguei aqui De um jeito Já estou saindo de outro Mas a gente chega muito cansado, né? Mas no altar Deus nos fortalece Glória a Jesus Você recebe essa palavra? Então que Deus abençoe Bispa Mais uma alma Mais uma alma Está chegando aqui Uhul Deixa eu colocar o óculos Que eu não vejo Meu Deus É Deus Sabe a Deus Abraça a Ele É a mãe de mim É a mãe dela Meu Deus Olha aí que culto Que culto foi esse? É a mãe dela É a mãe da loira É isso? É a mãe de mim E a mãe da sozinha Amém 1, 2, 3, 3, 4, 5, eехa. vocês estão aqui não é por causa de mim, não é por causa de mim não é por causa de mim, eu sei eu não sou doida a pensar que você está aqui por causa de mim é que o negócio está bom nem eu quero ir embora, quero ir caramba, colega chora, aleluia então recebe aí alegria se papai está aqui, vamos ficar também recebe alegria quem é essa menina? quem é? é a filha dela é a filha da loira amém é a filha da irmã dela entendi, e ela não é crente está aceitando também? mais uma para Jesus meu Deus, que coisa linda vou passar para o apóstolo para ele resolver isso amém quem está feliz diz aí, diga amém amém eu faço o seguinte cadê as pastoras? corre aqui me ajuda aqui deixa eu só falar uma coisa para você cadê? mas eu não sei